Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado pra vocês. Show do Planeta, se tem lá, link aí na descrição. Peraí, Xuli, deixa a gente voltar pra cá, mas não antes de lembrá-lo que hoje a live vai ter leitura da Marília Mendonça, do Paulo Gustavo e do pessoal do caso Evandro, mas só vai assistir quem assinar o pacote de assinatura da Hotmart, porque essa live de hoje vai ter até um tempo e depois continua lá pela Hotmart. Ah, como é que eu faço pra conseguir? Vai na descrição, clica lá, que tem aqui o link de vendas para a Hotmart, que é a nossa comunidade, você vai participar lá de um grande pacote de benefícios, não só a continuidade da live da Vandinha, mas a poder participar da pauta do programa da Vandinha, podendo pedir quem você quer ver analisado, você terá mais chances de ser analisado pela televisão aqui com a Vandinha, porque terão menos pessoas e a gente vai sortear mais pessoas lá também. Então, lá tem uma grande variedade de coisas, além do Planetalks, que vai ser uma conversa entre eu e o Humberto, etc. Muita coisa bacana lá, sorteio de produtos do planeta, desconto em produtos do planeta, etc. Como você faz isso, vai aqui na descrição, tem aí o link de venda, um preço promocional para você, tá certo, que vai ser cobrado todo mês, mas que todo mês terá conteúdo exclusivo aqui do planeta, tá certo? Então, não terá no YouTube nunca, só vai ter lá. Então, para você assistir essas partes, essas grandes pérolas do show business brasileiro, vá lá, se inscreve e faça parte da comunidade do Planeta Podcast. Dito isso, que é a coisa mais importante do programa de hoje, vamos aí para o primeiro perfil a ser analisado por Vanda Lopes, a grande médium brasileira. Na verdade, eu acho assim, esse grande anúncio bombástico, ele bate de frente com o primeiro analisado da pauta, tá? Que eu não sei exatamente o nome dele, acho que até que o nome dele foi preservado nas notícias, mas ele está fazendo muito sucesso aí. Inclusive, liga aqui o nosso LED, que está desligado, acabei de perceber. Está ligando. Não está ligando. Que bom que você disse aí, para dizer a nossa deficiência técnica. Eu jurava que a gente era só imbecil, mesmo que não tinha ligado. Mas por isso precisamos que você entre no grupo da Hotmart, para ligar o LED que parou de funcionar. Fui eu que esbarrei nele alguns dias atrás. O morador de rua de Brasília. Ah, sim. Tive meu cuidado com as palavras, não quero soar indelicado de nenhuma maneira. Todo mundo está sabendo desse caso. Mas parece que o apelido dele lá na rua mudou, viu? Como é que é o apelido dele, Daniel? É mais o morador de rua, é o comedor de rua. Ele que... Safado. Fila mais que marmita em Brasília. O que aconteceu? Todo mundo está sabendo desse caso, mas eu vou contextualizar. Você sabe desse caso? Então, Micaela, né? Ah, sim, ela te contou. O jornal da manhã em casa é Micaela. Boa, excelente. E ela veio no café da manhã com essa história. Eu falei, ai, Mica, pelo amor de Deus, deixa a gente tomar café em paz. Não tinha Wanda, mas é verdade. Eu falei, verdade, Mica, não pode ser verdade. Falei, mas ela ia teimando que era verdade, né? Aí eu falei assim, ai, Mica, deixa eu tomar meu café. E depois do café, meu Deus. Sim. É uma história peculiar no mínimo. O que eu não assisto televisão, essa nova filha traz a notícia até em casa. Não, e toques de paranormalidade ou de outra coisa, não é? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.